Fala pessoal, sabadão hoje, nós aqui gravando, gerando conteúdo para vocês aí no canal RTF e nós, por decisão, vamos fazer algumas modificações no estúdio e resolvemos pedir a opinião de vocês. Venham conhecer aqui junto comigo o estúdio, até para que vocês possam opinar, vocês têm que conhecer um pouquinho melhor. Aqui, umas coisas que chegaram da Gorila, vai rolar vídeo para vocês de como fixar o suporte para o saco de pancada da Gorila e mais um saco que vai ser fixado em casa, na casa do Pilips. Então vocês vão ver passo a passo, desde a fixação, tudo, vou mostrar tudo para vocês ali. Aquele beabafo assim que fica um mousse para fazer. Pessoal, essa parte aqui é a parte de personal trainer, a parte de peso, parte de musculação do pessoal. É um espaço bastante pequeno, por assim dizer, eu costumo dizer que é pequeno para uma academia e grande para um estúdio. Por isso nós trabalhamos a parte de personal trainer, a parte de musculação é só treinamento personal. E nós vamos para a parte que é a parte que interessa, que é o nosso estúdio de gravação, a parte onde acontece e onde a gente produz o conteúdo para vocês do canal RTF. Que é a partir dessa graminha para trás aqui. Desse ponto para trás, vocês já devem estar reconhecendo pelo vídeo, daqui para lá, e lá é o tatame onde tem o saco de pancada da Gorila. Vou até ligar a luz para poder pedir a opinião de vocês sobre algumas coisas. Aqui, aquele ringue que vocês já viram, a gente já mostrou como foi feito esse ringue. Pessoal, olha qual que é a ideia. Nós temos essa parte preta, com essa lista amarela grande no centro. E nós pensando aqui, achamos que vai ficar melhor para os vídeos, caso tudo venha a ser cinza escuro. O que vocês acham? Nós estamos com duas ideias. Fazer tudo cinza escuro, ou fazer aquele aspecto de cimento queimado, aquele estilo mais rústico. Deixe para nós nos comentários, dá esse retorno para nós, que a gente vai levar em consideração o que vocês gostariam de ver, como vocês acham que vai ficar melhor isso daí. E vai fazer essa modificação aqui no estúdio. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos começar pelo princípio, vamos dar uma voltinha curta aqui no nosso espaço. Saco de parede. O Spinning Box, ou Boxing Bar, ou Spinning Boxing Bar, ou Boxing Twist da Gorila, que eles ainda não definiram o nome e ainda não disponibilizaram para venda. Mas pessoal, vai lá no Instagram deles e pede o produto que pode agilizar a disponibilidade deles no comércio. Aquele mini saquinho que eu já fiz para ver para vocês, aqueles conteúdos com as esquivas. Legal demais, né? Não fiz ainda, não fiz aí. Ah, não fiz ainda? Ah, não foi no ar? Aqui o saco infantil. Vai rolar um conteúdo muito legal para vocês desse saco aqui. Fica ligado, acompanha que vale a pena. O saco gota, esse saco gota já está aqui há dois anos aqui no estúdio e está, ó. Então, esse é que nem o Felipe. Aguenta, pá! E esse aqui é o de 1,60m. E o nosso ringzinho, que eu já falei anteriormente, foi feito com o mínimo de gasto possível. E ele é muito funcional, ele serve muito bem para a nossa parte das gravações e para os treinos que a gente faz aqui no estúdio. E para o RTF Sparring, que vocês já devem ter visto aí também. Galera, o que eu quero de vocês, o que eu preciso de vocês, é a opinião de vocês sobre essa questão da coloração, do fundo, da aparência do nosso set de filmagem. O que vocês acham? Cimento queimado ou cinza escuro? É, exatamente. Ou alguma outra sugestão. Só não pode ser muito incluído, não, né? A ideia dessa mudança é melhorar o contraste com os sacos de pancada e comigo na frente aqui. Eu vou estar demonstrando os vídeos para vocês. Vou botar aqui de exemplo. Se eu tivesse aqui o saco preto com o fundo preto, às vezes... E se eu tivesse aqui de calça preta, por exemplo, ia ficar bem difícil da gente ter uma boa visualização do que está sendo feito, né? Dos movimentos. Então, com essa ideia, a gente quer melhorar essa questão visual para vocês. A questão do contraste dos vídeos. A questão de enquadro, de visualização. Como vai ficar melhor para vocês. Então, deixa a opinião aí para nós. Dá esse feedback que a gente vai levar em consideração e vai mudar. E levando em consideração o que vocês nos disserem, eu vou filmar aqui para vocês. A gente vai mostrar para vocês o passo a passo das modificações. E levando em consideração os pedidos e comentários que vocês deixaram para nós. Conforme cada um de vocês for dando a opinião, alguma coisa ali. A gente vai tentar colocar em prática e vai mostrar para vocês no vídeo. Beleza, galera? Vem comigo que é sucesso! Vem comigo que é o próximo vídeo. Aparece